Quando você investe em fundo imobiliário, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é resiliência. É um produto que tem sobrevivido de uma maneira... Pensei que era dividend yield que tinha que pensar. É resiliência, é você ter uma possibilidade de... Eu até estava dando esse exemplo outro dia, isso é legal de falar. Onde que é o fundo imobiliário num time de futebol? Ele é o goleiro? Ele é o zagueiro? Onde ele é? Estou fazendo essa pergunta para vocês. Fala lá, o que você acha? Só se fala qual é o lugar. Acho que zagueira. Zagueiro, você acha? Zagueiro também. Pois é, muita gente acha que é o zagueiro. Mas na minha visão, ele não é o zagueiro e ele não é o atacante. Ele é o volante. E eu vou dizer por quê. Porque o zagueiro, essencialmente, ele é defesa. E quando eu falo resiliência, dá a entender isso. Mas por que eu acho que ele é um volante? Agora, vamos falar de futebol no podcast? Vamos ter que falar um pouquinho para entender. Por que você tem o goleiro, que é o cara super defendido, que seria um título público pós-fixado. Uma renda fixa boa. Muito, muito high grade, ou título público, seja lá o que for. Mas por que ele não é zagueiro, propriamente dito? E por que eu entendo o fundo imobiliário como um volante? Porque quando o jogo está vindo em cima dele, o que o volante faz? Ele não deixa o time chegar. Ele vai empurrando o que está vindo contra para lá. Ele vai desarmando o jogado. Um bom volante, ele desarma o outro time. Então, ele segura, ele não pode tomar gol. E quem não deixa tomar gol não é o zagueiro, especificamente. É um bom volante, são os cabeças de área, que está lá empurrando. Mas quando o jogo está a favor para ele, o que o volante faz? Ele sobe e distribui bola. Então, um volante bom é aquele cara que sabe jogar bola aqui nas laterais, deixar o time bem protegido. Então, eu acho que o fundo imobiliário é um volante. Quando está vindo vento contra, ele segura. Então, por isso que quem investe em fundo imobiliário, que são esses 95%, estão com uma sensação correta de que está no 0x0. E está, o jogo está empatado. Então, a gente não está perdendo o jogo, a gente está empatado. A renda está anulando o ganho da cota. Está esse rame-rame. Mas esse é o jogo. Está aquele jogo em soço. Eu estou tomando a bola aqui, mas eu estou abafando. Eu estou empurrando os caras para lá. Eu não estou deixando eles chegarem aqui. No dia que é abrir, aí você tem uma avenida aqui. E aí você destrava essa mola. Então, porque aí você começa um 0x0, 3x4, 5x6, aí você vai só fazendo gol. E a Selic influencia bastante nisso. Total. E por que é total? Porque a decisão de investimentos das pessoas, na média, elas são muito baseadas nesse custo de oportunidade que está do lado dele. Você não vira para um cara e fala assim, mas e se o seu horizonte de investimentos fosse 5 anos? Aí eu tenho falado muito também uma frase de efeito, que o pessoal se assusta um pouco. Eu falo assim, fundo imobiliário não é bom para longo prazo. Assusta essa frase. Assusta bastante. Então, não vai fazer um corte desse. O fundo imobiliário não deveria ser avaliado no longo prazo. O fundo imobiliário deveria ser avaliado na perpetuidade. Por quê? Porque o fundo imobiliário é um fundo de prazo indeterminado. Sim. Então, quando você começa a colocar prazo para fundo imobiliário, aí pelos 2 anos, 3 anos, a conversa fica torta. É, não dá para ter uma previsibilidade. Não dá. É um produto previdenciário que, em tese, você está comprando, montando a carteira, para ter um rendimento mensal que vai se retroalimentando. E assim como o teu pai, tua mãe, teus tios fazem com as suas famílias, os imóveis vão, em tese, ficando perpétuos para os seus familiares e sucessores. Perfeito? Então, o fundo imobiliário deveria ser feito assim. E aí, não dá para eu falar que o fundo imobiliário está bom ou ruim hoje. Se você tem um bom fundo de shoppings, em tese, é para o seu neto visitar esse shopping. Então, o que eu tenho para falar de 3 anos? Nada. Eu ficar fazendo um tipo de análise dessa, eu estou gerando uma possibilidade de precificação em um ativo que é gasosa, que vai mudar quando acabar esse podcast aqui, ela pode mudar por uma questão de taxa de desconto. Sim. E a questão de dividendos, a galera gosta de dividendos e, geralmente, a galera que está começando, os maiores erros é só olhar para o dividendo. Quais outros indicadores que você gosta de olhar em um fundo imobiliário para tomar uma decisão se ele está valendo a pena, se não está? Eu acho que olhar para o dividendo tem a sua relevância. Mas, então, vamos lá, vamos seguir a matriz de risco, risco, retorno e liquidez. Você não pode olhar só para o retorno. Você tem que ter outras questões agregadas. Então, o investidor de ações tem muito essa questão dos indicadores. O fundo imobiliário tem também, mas talvez em uma escala menor. Então, no fundo imobiliário, você tem que olhar o dividendo, está certo? Tem que olhar também. Você tem que olhar o valor patrimonial do fundo. Tem que olhar também. Só que agora, vírgula, o valor patrimonial é o seguinte, será que vale mesmo? E agora eu vou te falar a segunda frase. Como que é determinado esse valor? Quem faz a auditoria desse preço? Mas agora que entra a segunda grande vantagem, a primeira que eu falei, resiliência, certo? A segunda vantagem do fundo imobiliário é a tangibilidade. Um valor patrimonial de uma ação que tem um monte de dívida e tal, e aquela coisa toda, é ou não é? Agora, no caso de um fundo imobiliário, cara, pode ter feito laudo de avaliação com mil empresas, pode ter feito auditoria com mil empresas. Esquece! O mais importante é você saber que aquele prédio, naquela rua, tem um valor. E isso não é difícil. Se você pegar no bairro aqui onde nós estamos, e você sair ali na rua e começar a conversar com meia dúzia de vizinhos, você já tem um excelente parâmetro de preço. Se você for na imobiliária que tem aqui no bairro e conversar com o corretor e ver quais foram as últimas negociações, você já tem mais uma outra excelente camada de preço. Então, o VP que está lá do fundo imobiliário, ele corrobora ou não para a minha leitura que eu tenho de mercado. Então, o fundo imobiliário tem essa tangibilidade. O fundo imobiliário de tijolo especificamente, né? Óbvio! Agora, no caso de fundo de CRI, é um ativo de renda fixa. Um fundo de papel é um ativo de renda fixa. Então, a marcação ao mercado dele é pela taxa de juros. Aí tem que ser confiável por essa correlação. Então, é uma questão de administrador marcar esse ativo. O que você pode questionar, e aí eu concordo, é assim. Tá, o fundo de CRI, o valor patrimonial dele é confiável? Tá, o Baroni diz que é. Ok, é. Mas, em caso de default, a dívida está atrelada a um ativo imobiliário. Aquele ativo imobiliário tem uma liquidez, tem um preço? Isso pode ser questionável. Por isso que a gente sempre orienta as pessoas a ficarem mais próximos de fundos imobiliários, onde você tem um modelo de gestão que pode até ter um pouco mais de pimenta, mas que não seja excessivamente apimentado. E que você fique jogando um jogo ali entre high grade e um middle, que seria uma coisa com tempero, mas não apimentado demais. Então, esse é um ponto importante da gente levantar também. Em relação ao valor patrimonial ali do fundo, basicamente é uma auditoria que faz esse valor? É uma consultoria que é contratada para se fazer um laudo de avaliação. Então, eu tenho um prédio em que eu contrato um consultor, que ele vai lá e faz um laudo de avaliação. E esse laudo de avaliação vai dar X milhões de reais, que dividido lá pela cota vai representar X reais por cota. E dá para pegar como média ali, para você fazer um cálculo e ver, etc., o preço do metro quadrado? Não precisa do laudo dele, essa é a vantagem. Como é um fundo listado, o laudo talvez ele corrobora ou não. Lembrando que nem todos os laudos são públicos, porque o laudo pode conter, via de regra, contém informações que não são estratégicas de você divulgar para o mercado perante os seus concorrentes ali. Então, às vezes tem versões resumidas que são publicadas, mas o mais importante é que o valor patrimonial pode ser desdobrado, fazendo uma conta de padeiro rápida. Eu tenho um fundo que o valor patrimonial é R$10, R$100. Então, ele tem lá cinco prédios lá dentro. E aí eu pego pela ABL, pela quantidade de ar alocável ali, faço uma conta e eu consigo descobrir qual é o valor médio do metro quadrado. Ponto. Se eu for pelos informes, eu consigo saber exatamente qual foi o valor que foi pago por aqueles ativos e quanto aquilo ali representa na composição do fundo. E aí é só fazer uma continha simples e você vai falar que este fundo, que tem dez prédios, esse prédio está precificado a R$20 mil o metro quadrado. Beleza? A partir do momento que eu tenho esse número, eu vou chegar aqui nesse bairro e eu falo assim, olha, tem um prédio nesse bairro aqui. Fala para mim quanto é que está negociando aqui. Então, é tangível. Não é uma coisa. Aí você vai cruzar essa informação e vai falar, poxa, faz sentido ou não isso. Então, você saber um valor de um galpão logístico num raio de 15, 30, de uma região metropolitana, de uma grande capital, vou falar aqui brincando, mas nesse sentido figurado, com meia dúzia de ligações, você chega nesse valor. Que vai confrontar com aquilo que está lá no valor patrimonial marcado. Então, ele é muito mais tangível. Por isso que eu falo que investir em fundo imobiliário, na minha visão, deveria ser considerado pelos brasileiros como um todo, porque o brasileiro gosta do imóvel. Então, ele entende isso. É só mudar o vídeo.